Reta final do BBB 23, e depois de ter escrito as duas maiores mentiras dessa temporada, eu resolvi escrever pra coluna as duas grandes verdades dessa temporada do reality show da Globo, começando aí pela primeira, que Doc Shoes é um grande surto. É isso mesmo, a torcida aí tá só ganhando força nas redes sociais, e começou aí shippando Amanda e Cara de Sapato, né? É um casal que nunca existiu aí de verdade, romantizaram demais eles, romantizaram essa amizade, e depois que o Cara de Sapato foi expulso aí, eliminado, sobrou toda essa torcida pra Amanda, e é uma torcida que quanto mais a gente fala que a Amanda não faz nada no jogo, mais revoltados eles ficam, com mais vontade de fazer a Amanda campeã. Vai entender, né? É realmente um grande surto. E a segunda verdade que eu apontei ali no texto da minha coluna é sobre Bruna Grifal, né? Eu digo que Bruna Grifal sai pior do que entrou. A gente viu aí um lado da Bruna, uma intimidade da Bruna no programa, que magoou aí muita gente, que deixou aí as pessoas revoltadas, principalmente com a forma que ela lidava aí com seus adversários, né? A gente tinha aquela imagem da Bruna, atriz, com trabalhos na TV, sabia uma fofoquinha ou outra, uma briguinha com Yasmin Brunet, ou uma festinha que ela foi, mas agora, depois do BBB, a gente viu um lado da Bruna com um dedo na cara, gritaria, e até pra alguns participantes considerado uma humilhação, né? Que custa caro pra Bruna Grifal aqui fora, a equipe dela vai ter trabalho porque sim, né? O que muitos dizem aí, os fãs dizem, é que a imagem dela sai arranhada. Esse BBB, de repente, não foi aí tão bom pra Bruna. A gente vai saber se ela sair aí campeã ou não. A gente segue acompanhando aqui tudo sobre o BBB 23 e até a próxima.